Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, estou com a Tatiana Quaraci e o Felipe, que está super animado, dá um aluno para o pessoal, vocês viram como ele está super animado? E hoje, enquanto a gente espera aqui o nosso café, eu vou falar para vocês sobre um tema, uma pergunta na realidade de um aluno, e aí vou refletir, repercutir junto a vocês, certo? A pergunta foi o seguinte, peticionei nos autos do processo, fiz meu agendamento da perícia, pedindo local para a perícia, mas nem a reclamada, nem a reclamante se pronunciaram, ou seja, não colocaram, não peticionaram nos autos do processo com relação ao endereço. O que eu faço? Certo, Tatiana? Bom, geralmente o que a gente faz? Se a gente tenta contato com as partes e não tem um endereço para ser periciado, a gente recorre aos autos do processo. Então a gente faz uma petição, geralmente, junto ao juiz, pedindo que ele dê vistas e peça para as partes o endereço e informe ali através dos autos para que a gente possa fazer o agendamento. Geralmente a gente procede dessa forma. Sim. Aí você deve estar se perguntando assim, nossa, mas acontece isso? Não é sempre, tá? Na maioria das vezes, já sai, ou na ata, ou em algum local, ou na petição, sai o endereço onde o reclamante trabalhava, portanto, onde você tem que fazer a perícia. Mas, de tempos em tempos, aparece uma situação dessa, sim, já aconteceu algumas conosco, aconteceu essa semana com o nosso aluno, aonde simplesmente não tem o endereço, não fala onde a pessoa trabalhava. Ou era uma empresa terceirizada, não fala qual que era a unidade específica. E aí, nesse caso específico, o nosso aluno peticionou, fez certo nos autos do processo, aguardando a manifestação das partes e as partes não se manifestaram. Então, o que nós recomendamos? Peticionar solicitando ao juízo ajuda com relação ao endereço correto para ser realizado o agendamento. E que você fica guardando, né, o endereço para poder realizar o agendamento. Feito isso, você está garantido com relação aos seus prazos, porque caso passe a data com relação, você tem que peticionar o laudo, você nem consegue fazer o agendamento. Depois, quando, assim que tiver resolvido isso, com relação ao endereço, né, você vai fazer uma outra petição pedindo dilação do prazo de entrega do laudo, já que, né, você atrasou todo o processo. Caso isso aconteça, você percebeu que não vai dar tempo, vai extrapolar o tempo depois que te passarem o endereço corretamente, aí, nesse caso, vale a pena você pedir a extensão aí do tempo, prazo para a entrega do seu laudo pericial. Só um adendo com relação a essa informação, nós sempre atuamos em varas que são varas que têm muitos processos. Então, esse é o fluxo normal que a gente faz via petição para solicitar um endereço. Por certo, existem peritos, existem varas que são mais tranquilas algumas varas do interior, que aí existe até uma pessoalidade, no sentido de que alguns peritos até acabam ligando lá para a vara e comentando acerca de algum processo. Mas, no geral, essa organização para as varas que têm mais processos, eu acho que acaba que a maioria acaba preferindo esse tipo de tratativa. Você imagina, todas as vezes, o perito, mesmo com o perito do interior, onde varas que sejam mais tranquilas, fica ligando, olha, agora é isso, agora eu quero o endereço, agora eu não consigo falar com a parte, aí eu marquei a parte e não foi. Então, fica muito, fica muita pessoalidade e eu acho que acaba barrando o trabalho e atrapalhando, inclusive, o trabalho da vara também. E atrapalha o serviço do perito e atrapalha o serviço da vara também, atrapalha todo esse fluxo aí. Sem contar que depois todo mundo esquece tudo. Exatamente. Então, é melhor deixar registrado e, como se registra no PJE, os autos do processo. Essa é a forma oficial e mais segura de você fazer, sem dúvida nenhuma. Tá ok? Tá isso, certo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado da dica. Se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe esse vídeo. É uma forma de a gente atingir mais e mais pessoas e continuar criando conteúdo para vocês. Certo, Tatiana? Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo. Tchau. Tchau.